São Saruê, terra de gente encantada São Saruê, todos sonhos moram lá São Saruê, terra de gente encantada São Saruê, todos sonhos moram lá Conga, conga, congaruê, preto velho de terra santa Ele chega no conga com sua pesada mansa Mas tem uma cachimbada que levanta e tomba Conga, conga, congaruê, preta velha de terra santa Ela chega no conga com sua pesada mansa Mas tem uma cachimbada que leva Essa mandinga calada canta que entra na boca Ciência que traz a cura, sabedoria só pra dar A preta velha danada na mata Foi bater folha pra tirar sumo sagrado E tira tudo que sua Conga, conga, congaruê, preto velho de terra santa Ele chega no conga com sua pesada mansa Mas tem uma cachimbada que levanta e tomba Conga, conga, congaruê, preta velha de terra santa Ela chega no conga com sua pesada mansa Mas tem uma cachimbada que leva Conga, 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 conga Quando sai, vai trabalhar Conga, 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 conga Conga, conga, conga Conga, conga Conga, conga Conga, conga Conga, conga Conga, comona Conga, com Busan AI Casa debris מק Maria Conga já chegou под a do, a sureira a sureira é a do, Maria Conga já chegou cura-do, a sureira coita, a sureira é a do, Maria Conga já chegou Paz José, curador, Aruera Aruera é a dor, Maria Gonda já chegou Paz José, curador, Aruera